Evidente que o Filipão tem que continuar, a gente tem que entender o tamanho... Tu já é contra a interativa, provavelmente dito. Eu sou contra, totalmente contra a interativa, mas eu não quero diminuir isso, porque faz parte também das pessoas. As pessoas têm o direito, tem uns que não querem... Isso é coisa do Paulo Pires, viu? Não, tem uns que não querem o Filipão, que acham que o Filipão acabou. Filipão é uma lenda, gente. A gente tem que tratar, tem que entender. Ah, o Filipão é o mesmo treinador lá de 95? Não, ele não é mais. Não é esse. O Filipão é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Mas ele continua bom, tu tem que ter cuidado de dizer isso, senão os caras pensam que é passado. O Filipão não é passado, o Filipão é um bom treinador, morra. O cara é uma figura histórica do futebol mundial. E ele treina o Grêmio. Pede para o Pedrinho Inter, que eu não quero falar com o Pedrinho Inter, tá? Fala tu com ele, tá? Que eu não quero falar. Os últimos 10 jogos... Estava guardando o TBT? Sim, não, todos os TBTs. Os 10 jogos do Filipão no Campeonato Brasileiro, pega os últimos 10 do Grêmio. O Grêmio é terceiro no Campeonato. Pega os últimos 5, o Grêmio é segundo no Campeonato. Ou seja, o Filipão pegou uma herança maldita, sentou lá e disse o seguinte, olha, aquele time bom que o Grêmio tinha, que estava jogando o melhor futebol do Brasil, esse não tem mais. Vamos jogar do meu jeito? Vamos fazer do meu jeito. E de lá pra cá, o Grêmio está fugindo da segunda divisão, que era, segundo todos, uma definição, porque estava tudo conspirando para o Grêmio cair. E ele resolve tudo. E claro, é um time retrancado, é um time que tem dificuldade. Às vezes ele erra, ele errou contra o Flamengo, grosseiramente errou. Lá no 4x0, ele errou, ele mexeu mal. Está tudo certo. Só que ele está tirando o Grêmio de um buraco que o Grêmio não ia mais sair. Valorizem esse homem. Luiz Felipe Escolar é o nome dele. Eu acho que tem que continuar. Eu acho que o Filipão tem que continuar no Grêmio. Eu acho interessante essa alternativa de uma solução emergencial. Se tu olhar o momento, evidentemente que tu vai ver a emergência em sair da zona do rebaixamento. Só que a gente não pode esquecer que o Grêmio, com a saída do Renato, o Grêmio passou a começar a viver uma transição histórica. De novo, de uma forma de jogar, de um treinador que passou muito tempo aqui, o Grêmio passa por uma transição. Que quem está conduzindo essa transição é o Filipão, que momentaneamente tenta sair da segunda divisão. E é o Filipão que vai ter que fazer isso. Porque ele é capacitado para isso. Porque ele tem histórico de fazer isso. E ele sabe fazer isso. E outra coisa, e vale a mesma coisa para o Diego Aguirre no Internacional. Para mim hoje, nessa loucura por treinadores estrangeiros, que às vezes tu não sabe nem o nome, mas por que estrangeiro serve, para mim o medo de quem vem influencia muito o voto em que o cara permaneça. Vale para o Inter e vale para o Grêmio. Vai sair o Filipão, aí tu vai inventar uma moda aí, que nem o Inter pode inventar a moda de trazer Ariel Roland e Becassese e não sei o quê. Deixa o Aguirre. Deixa o Aguirre. Boa, eu quero te ouvir. Bom, no Inter eu gostaria que o Abel Braga voltasse. Eu sou fã do Abel, acho um baita treinador, baita treinador mesmo. E o Grêmio não tem discussão. O Filipão tem que continuar o trabalho dele. Pegou um time totalmente esfacelado, destreinado, vestiário, estava em ebulição. O Filipão aos poucos foi acalmando com tudo e dando uma cara ao Grêmio. Então ele tem que, sem dúvida alguma, continuar no Grêmio. No Inter, a minha consideração é essa, que o Abel deveria voltar. Eu queria... É, mas não vai acontecer, né? Eu queria, Meneghete. Não vai acontecer. Desejo a maior sorte do mundo ao Diego, que é um... O Diego Aguirre, que é um baita cara. Está faltando aquele up, né, Meneghete? Ganhar um negócio grande. Serginho, ontem, Serginho, no Donos da Bola Rádio, Meneghete, trouxe uma informação que acabou passando ali, tinha muita coisa e tal, muita informação. Mas se tu trouxesse uma informação ontem, Meneghete, que ela tem que ser posta, porque mostra também o tamanho do Luiz Felipe já dentro do ambiente do Grêmio. Porque existe uma discussão muito, ah, vestiário rachado, o pessoal não gosta do Paulo Turra. Começou um burburinho, por quê? Porque o Grêmio vinha com dificuldade. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo dentro do vestiário. E a tua informação, que ela parte do Flamengo para o Grêmio, uma agressão ao Filipão, mas ela tem um componente interno que eu vou te pedir, Meneghete, que repita aqui para o pessoal também da TV, porque ela tem muito valor e vai mostrar o tamanho dele internamente. É, a informação é a seguinte, é que realmente, todo mundo sabe que a briga no intervalo do jogo do Grêmio com o Flamengo foi muito forte, foi muito intensa, foi de farpa. O Jean-Pierre, por exemplo, trocou farpa com o auxiliar do Renato, o Alexandre Mendes, o Gabeira, o Alexandre Mendes, trocou farpas ali, o Alexandre Mendes foi dar um recado para ele, olha, o pessoal vai acabar com a tua carreira. E o Jean-Pierre trocou, não, quem acabou com a minha carreira são vocês, se referindo a Gabeira e a Renato Portalupe. Então, Alexandre Mendes, foi tenso ali. Mas teve um momento ali que eu acho que ele é, na minha opinião, decepcionante para o futebol brasileiro, que é o goleiro do Flamengo, Diego Alves, no meio daquela confusão, manda o Filipão longe. O que eu vou dizer, por mais grave que seja isso, o futebol, infelizmente, permite. Embora tenha que respeitar, o Filipão é um senhor, tem um legado para o futebol brasileiro que dá a volta em toda a gávea umas 100 vezes e o currículo do Diego Alves se escreve numa caixinha de fósforo. Então, mas aí pior. Ele chamou o Filipão de velho gagá. Eu acho que isso é um comportamento inaceitável para o próprio Flamengo. É um comportamento que a direção do Flamengo não pode corroborar, não pode respaldar. Por mais tenso que seja esse ambiente, o respeito ao profissional Luiz Felipe Scolari, e o Renato mereceria o mesmo respeito, só que o Filipão é um senhor, ele é um pentacampeão do mundo. Ele é um cara que trouxe títulos internacionais para o futebol brasileiro, para onde passou. E aí, um jogadorzinho, na minha opinião, que está no Flamengo, se chega ao luxo de chamar o Filipão de ultrapassado, a expressão que ele usou, além de mandar longe, foi tu é um velho gagá, vai para aquele lugar velho gagá. Gente, isso é tão pequeno, é tão abaixo da linha do razoável e do medíocre, que eu esperaria uma atitude de grandeza do Flamengo, a oficialização de um pedido de desculpas do clube. Se ele não tem humildade para reconhecer o que ele fez, a falta de educação, a falta de elegância, de discernimento com quem que ele estava tratando. Se ele quer xingar o jogador do Grêmio, ok, faz parte do jogador do Grêmio, xinga ele. Agora, o Filipe, o técnico do Grêmio, é um cara que treinou uma seleção brasileira em duas Copas do Mundo, treinou uma seleção de Portugal em uma Copa do Mundo. Cara, tem que ser respeitado. Mas e a consequência, né? A consequência é que o Borja, que assistiu essa cena, junto com outros jogadores do Grêmio, ficaram ainda mais enfurecidos. E isso ligou o time. E aí, no vestiário, diz que todo mundo veio, Filipe, pô, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, e o Grêmio mostrou no segundo tempo. E isso mostra... E o Borja faz o gol e sai... Não, sim, o gol foi antes, na verdade, o gol foi antes. Mas esse episódio mostra o quê? O pessoal abraçou o Filipão. E isso é uma coisa que a gente precisa valorizar. A informação, depois do fato que o jogo, é como tu dissesse, o jogo ele chama, a agressão muitas vezes ela é comum. Vai pra aquele lugar, acontece. É, comum do futebol. Agora, quando tu vê um ambiente todo levantar em nome de um treinador, tu tem que aplaudir. O momento é o que eu vou fazer. É, comum do futebol. E enfim... É, comum do futebol.